Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu quero mostrar esse mini álbum que eu fiz com o nosso lançamento da semana, que é o kit Pequeno Príncipe 2021. Eu já tenho lá na loja alguns outros kits nessa temática, que é uma temática que eu gosto bastante, é uma das minhas preferidas. Então, lá na loja você encontra vários estilos nessa temática. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link desse kit, que foi todo desenhado, né, em estilo doodle, e vou deixar o link dos outros kits nessa temática também, tá? Para fazer a estrutura desse mini eu usei o papelão cinza e usei o papel craft para fazer a capa e a contracapa. Para fazer a lombadinha eu usei um papel de scrapbooking mesmo, tradicional, coloquei um ilhós aqui para dar um charminho, fiz esse t-cell papel combinandinho aqui. Para fazer a impressão eu usei uma Epson L380 e fiz a impressão no papel offset de 180 gramas. Fiz a laminação a quente com B.O.P.P. fosco e fiz o corte dos elementos na tesoura mesmo. Aqui eu coloquei uma fitinha para dar um acabamento, para a gente conseguir fechar o álbum. Então fiz ele aqui, pequeno príncipe em camadinhas, eu quis fazer um álbum mais clean, não com tantas técnicas e tantos efeitos na capa, tá? Algo mais basiquinho mesmo. As páginas internas eu fiz com papel digital impresso, frente e verso e laminado frente e verso também, tá? Então eu fiz já para aproveitar bastante o papel. Então imprimi todos os papéis do kit e fui criando as páginas com ele. Essa primeira página aqui eu usei camadinhas, não coloquei muita altura com fita banana ou papel roller para dar altura porque eu queria ele mais assim básico mesmo. Aqui nesses espaços você pode colocar foto nessa tagzinha que pode escrever no kit ou escrever algum texto, né? Aqui. Segunda pagininha, o pequeno príncipe aqui com espacinho para foto. Eu fui montando os layouts desse mini, algo bem simples mesmo. Aqui também uma tagzinha que pode pôr foto, pode escrever aqui também. E aqui eu fiz uma janelinha que sobe e sai uma frame. Então aqui eu coloquei o papel roller para dar altura e a gente consegue subir aqui, ó. Super facinho de fazer esse efeito. aqui, aproveitando bastante os papéis, né? Do kit. Aqui eu quis fazer uma brincadeirinha diferente, quis fazer um detalhezinho bem combinadinho com o que eu tinha colocado aqui na capa, tá? Na lombadinha. Também pode pôr foto, pode colocar título aqui, escrever aqui. Para escrever sobre o papel laminado, você precisa das canetas permanente, tá? Porque aí não vai borrar, vai secar e você vai conseguir escrever sobre os papéis laminados. Aqui eu fiz um flipzinho com um botãozinho, ó. Para o cordão não sair, eu coloquei um botãozinho e sanguinhos na ponta. Para dar o acabamento aqui desse barbantinho que eu coloquei, eu coloquei o botãozinho. E aqui a gente tem um pop-up. Ele abre aqui, tá? Pode pôr foto aqui, pode pôr foto aqui. Então a gente abre aqui, tem um pop-up. Eu gosto bastante de fazer esses flipzinhos nos minis e eu acho que fica um charmezinho. Aqui eu fiz outra janelinha, ó. Coloquei imã. Então a gente abre aqui. Aqui, espaço para colocar foto, tagzinha para escrever. Aqui eu usei o retalhinho de papel craft. Aqui mais espacinho para colocar fotos, escrever. Virando. Aqui eu usei bastante camadinhas, altura, ó. Você consegue ver as alturinhas aqui do aviãozinho. Nesse lado eu fiz um flip com shaker. E a gente consegue posicionar a foto aqui. Fiz aqui um bolsinho, ó. Para colocar tag, colocar fotinhos. Fiz outro bolsinho aqui, ó. Um bolsinho aqui em cima e um bolsinho aqui embaixo. Para ele ficar em camadinhas aqui. E aqui eu usei os retalhinhos. E aqui um espaço. Sempre quando tem um espaço em branco, é espaço para colocar foto. Aqui o botãozinho se repete, que ele aparece em vários lugares aqui no mini. E a última página, um bolsinho. Então ficou um mini bem simplesinho, mas muito legal. Olha esse shaker que fofo. Bem legalzinho. Eu vou deixar então para vocês aqui na descrição do vídeo, o link do kit lá na loja. E se você viu esse vídeo até aqui, gostou desse projeto, deixe aqui para mim nos comentários, a palavra príncipe. Eu gostaria de te pedir uma gentileza para você apoiar esse nosso projeto de vídeos aqui do canal. Você pode apoiar de várias formas. Curtindo, comentando, compartilhando, compartilhando nos seus grupos de Facebook e de WhatsApp. Ou indo lá na loja Famauro, comprando qualquer produto. Nós temos produtos a partir de R$ 5,38. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhem com os amigos. Beijos. Tchau. Tchau.